Uma coisa que você falou de estar bem em casa, né? E uma das coisas dessa semana que vocês fizeram foi o negócio da segurança alimentar, né? De cozinha solidária, que é uma coisa bem básica, né? Quer dizer, a pessoa, os programas de governo que vão ligados a uma coisa que é mais... Que é a questão da fome, que é a questão das refeições, que é a questão maior até de você depois, a Conab, ter estoque, quer dizer, tudo isso também é nessa direção, né? O show, o PAA foi um dos grandes programas que nós criamos no meu primeiro mandato. Um programa excepcional, porque você compra alimento do pequeno e médio produto rural, às vezes você compra o excedente, às vezes você compra porque ele não tem preço, o que você não deixa é o alimento estragar na roça, e você compra isso. E você distribui esse alimento para entidades, sabe, filantrópicas, sabe? Tem milhares de pessoas que precisam desse alimento, aí o governo compra e distribui. E mais ainda, agora entrou as cozinhas solidárias, que essas cozinhas têm que estar ligadas. Alguma instituição, alguma entidade, que nós também vamos dar, sabe, comida para essas cozinhas solidárias, preparar alimento para as pessoas que estão sem condições de se alimentar corretamente. Então, é muito importante que a gente não deixe... Eu vi uma reportagem esses dias que 30% do alimento se perde entre o campo e a cidade. Ou seja, entre a produção e o consumo, 30% do alimento se perde. Ora, então não é possível, se você tem gente com fome, ir perdendo alimento. Então é preciso que a gente cuide, é por isso que nós criamos o PAA. Mas uma coisa importante é que nós também criamos o Mais Alimentos. O Mais Alimentos a gente criou para aumentar a capacidade produtiva do pequeno produtor. Ou seja, se ele colhe 10 laranjas, pode colher 20. Se ele tira de uma vaquinha 3 litros de leite, vamos preparar para ele poder tirar 6. E assim sucessivamente. Então nós abrimos uma linha de financiamento de máquinas e implementos agrícolas para o pequeno e médio produtor. Sabe que o Brasil tem 4 milhões e 600 mil produtores que têm até 100 hectares de terra. Essa gente, essa gente é que produz 99% das coisas que a gente come. Essa gente que produz. Então o Mais Alimento tem como objetivo fomentar a modernização, da possibilidade dele aprimorar sua capacidade de trabalho, financiar a máquina mais barata, um pequeno trador, uma pequena coletadeira, coisas para ele fazer irrigação. Então tudo isso nós vamos financiar na expectativa de que ele dobe a produção dele. Se ele dober a produção dele, vai cair o alimento, vai ficar mais barato para o povo comer. Ele vai ganhar também o que é justo e ele merece ganhar. E se for o caso, a gente vai exportar. Se for o caso, a gente vai dar mais alimento para o povo comer. É esse país que eu quero entregar quando terminar o meu mandato. Esse país com fartura na mesa. Então eu tenho certeza que isso vai acontecer. Então tudo isso me deixa muito, muito, muito feliz.